A bola vai rolar e vamos lá para 90 minutos de emoção para o Atlético Internacional no Mineirão. Inverte a jogada, tenta da esquerda com o Ruga, ela ficou com o Johan que vai bater de fora a bola cruzada. É verdade, a bola está com o Johan. Entregou para o Guilherme Arana, vai avançando, pegou de canhota, passou muito perto da trave. Ele costuma pegar muito bem na bola. Fernando Fernandes, Marcos Guilherme na direita, Yuri Alberto está na área, veio o cruzamento, é para ele, Yuri Alberto! Gol! Gol! Do Internacional! Para o Hever, rolou atrás, para o Guga, Sacha, Hever, está valendo, bola no meio, desvio, gol! Gol! Do Patrick, agora o Atlético tenta sair no contra-ataque com o Keno, chapelou o Rodinei, bateu no meio-campo! E a bola foi na... Passamento para o Yuri Alberto, está a fim de jogo o Yuri Alberto, entra na área, briga com o Igor Rabelo, está no chão, olha para o Atro. Jogadores do Inter cobram a marcação de um pênalti. Olha o Keno na área, dominou, limpou o Keno, rolou para o Johan, na frente o Guga! Bateu o Keno, recebendo, é Keno contra Rodinei, lá vai o Keno, ameaça cortar para dentro, para bater de pé direito, Vargas! Subiu a bandeira, posição de impedimento do Vargas. Agora, já com seus 31 anos, olha a bola desviada por ele, pelo Vargas, quase, quase a bola é colocada lá no cantinho. Estava ligado, entrou no jogo o Vargas. Vargas, ganhou da marcação, olha o Vargas, pegou de primeira! A jogada, para o Keno, dominou, a Arana está passando, Keno levou para dentro, na hora de bater, mandou longe, longe do gol. Ele pensou... Opção ofensiva do Atlético, no cruzamento para a área, Johan de cabeça, Sacha, para fora! Para fora, para fora, para fora! E que bola inteligente! Keno, contra dois, escapou do Praché, dos cruzamentos, Johan! Gol! Da virada! Do Atlético! ... com o gol do Johan. E o Inter tem uma das melhores defesas. Thiago Galhardo. Agora é o Inter no ataque. Recua com o Patrick. Lindoso, vai pegar dali de fora, bola desviada! Para fora! Olha que o... Yuri Alberto. O Internacional se vê obrigado a partir com tudo para frente. Galhardo na área, tenta bater forte! Espalma o Everson! Jogos de domingo no Campeonato Brasileiro. Olha a briga pela bola, Pégolo ficou com ela, entrou na área, pode bater cruzado! Gol! 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 O Internacional!